E esse drink é pras raparigas que estão assistindo esse vídeo. Aproveita e dá um Google pra vocês entenderem o que significa rapariga. Mas então vamos lá, deixa eu pegar aqui na geladeira um limão. Vou pegar também uma bandejinha de morango, porque tem que ter morango. Agora deixa eu pegar aqui no armário o leite condensado, porque leite condensado e morango, fala sério. E vou pegar uma tequilítia, porque eu sou apaixonada por tequila, ainda mais o José Cuervo, né? Então bora começar, eu vou pegar esses limões aqui, vou cortar eles. E tirar só a parte branca, o miolinho de dentro dele, pra não amargar o nosso drink. Eu coloquei um limão. Agora eu vou colocar seis morangos picados, uma dose da nossa tequila. E nesse drink eu não quero deixar ele tão leitoso, quero deixar ele refrescante. Então eu vou colocar meia dose só de leite condensado, pra ele dar uma adoçadinha e deixar ele cremoso. E vou pôr mais meia dose de xarope de açúcar simples. E se você quiser, pode usar uma dose de leite condensado inteira, e não precisa colocar o xarope de açúcar. E como eu quero esse drink não tão leitoso, um pouco mais refrescante, eu vou colocar meio copo de água. Mas essa parte é opcional, viu gente? Se você não quiser colocar o copo de água, quiser deixar mais leitoso, não tem problema, é só não colocar. Então o liquidificador aqui dá aqui bastante o nosso drink. E tá pronto, agora vamos colocar no nosso copo aqui. Vamos colocar um pouco de gelo. E colocar nosso drink, olha a consistência dele, gente. Ele não ficou tão leitoso, ficou mais refrescante. Mas ao mesmo tempo, o leite condensado deu um toquezinho, que deixou o nosso drink muito mais bonito. E eu vou decorar com rastas de limão aqui por cima. E uma rodelinha aqui no ladinho. E ficou pronto o drink rapariga. Esse drink que é pra todas as raparigas do país, e os raparigos também. Não sei se disse essa palavra, mas esse drink ficou muito bom, galera. Esse drink ficou super leve, bem equilibrado, então vale a pena fazer. E bora fazer esse drink, marcar aquela sua amiga que você considera uma rapariga, pra provar ele com você.